E na véspera do Dia das Mães, o que se viu foi correria no comércio. Muita gente foi às ruas pesquisar e garantir, pelo menos, uma lembrancinha de presente para a mamãe. A chegada do Dia das Mães em 2021 deu ao varejo uma perspectiva de esperança. A data é, sim, uma das mais promissoras ao comércio. E com a reabertura das lojas físicas e o crescimento das vendas no formato online, o balanço já é considerado positivo pelas entidades empresariais. O resultado a gente viu logo cedo, no sábado pela manhã, véspera do Dia das Mães. Apesar do horário mais cedinho que a nossa equipe foi ao centro comercial, a movimentação já era intensa. Houve quem abriu loja no mês anterior, já de olho nessa perspectiva otimista do mês de maio. Esse comércio de cosméticos e maquiagem funciona desde abril e aposta no segmento para compra presencial e também online. Você acha que esse segmento aqui de cosméticos, de maquiagem que vocês trabalham, ele é um bom para se apostar, para dar de presente? É, sim. Maquiagem é uma coisa que é essencial na vida da mulher, né? Então, assim, quem é que não gosta de ganhar um batom, um mimo de maquiagem, né? Eu, pelo menos, ia amar. Eu que sou mãe, né? Ia amar ganhar um presente como maquiagem, com certeza. Considerada pelos varejistas como a principal data comemorativa do primeiro semestre, o Dia das Mães deve aquecer o comércio nos próximos dias. Um levantamento realizado pela CNDL aponta que 77% dos brasileiros devem realizar, pelo menos, uma compra nesse período. Esse é o melhor dado desde 2019. Confirmamos essa previsão nas ruas. Muita gente já garantindo o interesse em comprar, lógico. Observando se o preço cabe no orçamento. No momento, a gente está fazendo uma pesquisa aí. Mas, aparentemente, os preços estão bem acessíveis. A gente vai dar dano para comprar mesmo, um presente bom? Uma lembrancinha, né? Presente mesmo, na situação que a gente vem vivenciando, não. Mas aí... Lembrar mesmo, né? Mas aí o quê? Roupa, sapato? Tem alguma ideia? Roupa, roupa. Isso. Mais interessante, está mais acessível por isso. Eu estou olhando aí os presentes, estou olhando aí como é que está a situação. Procurando, na verdade, procurar onde está mais um preço em conta, né? Para que a gente possa sair daqui satisfeito e pagar de acordo com o nosso bolso. Se não der para comprar o caro, compro mais em conta, né? Que o bolso caiba no bolso e dá para dar uma alegrada na mãe, né?